A carga pronta e metida nos contentores, adeus aos meus amores que me voam para outro mundo. Não vou no túnel, não quer guerreiro espacial, não vou a nada mal de estonde no espaço fundo. É uma escolha que se faz, o passado foi lá atrás. E numa força imensível Deixe a cidade natal Não vou nada mal Não vou nada Pela certeza de um bocado de treva De novo adão e eva renascer No outro mundo Voltar a zero Num planeta distante Memória de elefante Talvez Talvez O outro mundo Oh É uma escolha que se faz Oh O passado foi lá atrás E nasce de novo dia Nesta nave de Noé Um pouco de saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu Vindo do céu As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é Meu Deus como é bom morar Mudeste o primeiro andar É contar vindo do céu Vindo do céu Vindo do céu Vindo do céu Vindo do céu